Chegou a hora do minério Minério Pois é, meus amigos, hoje eu tô aqui pra contar uma história aí de como é que foi o show aí do nosso grande amigo Paul de Ano, lá no garajão aqui em Patinga, mas antes disso eu gostaria de te fazer um convite O Impuros Motoclube, juntamente com o Sims Underground, vão trazer aí a lenda do Doom Metal Nacional Que são os caras do Silent Cry Eles tão com a vocalista paulista aí, a Juliana, cara, eles vão vir pra lançar aí o seu novo disco, o chamado Terra Além de muita podreira, a nossa grande banda revolta aí, dessa vez com o formato Power Trio aí, rasgando as entranhas da podridão Concluindo, também teremos aí a nossa querida Calibre 12, fazendo o seu rock blues sensacional e de alta qualidade, cambada Teremos aí também o patrocínio da Eco Beer, do Ed Motos e... quem mais? Quem mais? Jamaica Tatu Lorenzetti Safety Car, além da Belas Pizzaria Cara, parece sacanagem, eu tô fazendo propaganda de rango aqui direto Eu nem gosto de rango, eu vou tomar cerveja, vamos tomar cerveja daqui a pouco pra editar essa parada aí, valeu E no apoio desse Paranauê aí, também tá aí o Heavy Metal Online do meu grande amigo Klinger Salve Klinger! E Musique Monument, justamente lá também com o metal no papel Fechou? Fechou! É claro que o vagão autoral também tá apoiando essa parada Música E生 rango de pal predefinition Em Música Almo茶, trabajo proiße, comigo tecer da mais Sua Mer proyectil Folo Esquerdos Música heen Então, cambada, sem mais delongas, vamos contar aqui o que que interessa Cara, no domingo passado agora, então, lá no Garajão, no novo centro de Patinha Aconteceu aí o show do nosso amigo Paul Diano E o show foi sensacional, né? Inclusive porque eu acho que a casa não ficou tão cheia assim Foi um público assim, muito honesto, na minha opinião Eu pensei realmente que ficaria muito lotado, mas não, deu porra Deu pra gente ficar de cara a cara com o camarada E também assistir as bandas de suporte aí, sensacional Um adendo aí pra Nocturnal, banda fodástica, sensacional Depois vou botar um pedacinho do Nocturnal, aí tocando o MC aqui pra galera também E mais alguns trechos aí do nosso Paul Diano E aí 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E os camaradas realmente fizeram um sonzeira do caralho, mano. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Foi isso. Fora isso, cara, minha impressão do show do Paul D'Anno foi o seguinte, o camarada está simplesmente cantando pra caralho, está com um vocal fino, o cara tem o domínio da voz dele, ele sabe as horas, até onde ele pode ir, ele sabe o quão o corpo dele está debilitado, ele estava realmente aí na cadeira de rodas e tudo mais, mas ainda cantando muito e, porra, foi um show sensacional, né? Ele pensava assim anteriormente, até que ele estava mais debilitado, até pelos problemas lá do show, lá no Nordeste, lá que foi o primeiro show, que ele acabou tocando oito músicas apenas, mas não, esse show foi sensacional, completasso, inclusive com as músicas instrumentais dos dois primeiros discos do Iron Maiden e ele aproveitou, inclusive, esses horários aí que a música é instrumental pra fumar que caretinha dele lá, que senão o vocal não saia direito. Mas é isso aí, cambada, um abraço, tamo junto, é nóis, novas paranauês virão por aí. Au, deve. Mas pode chegar alguém e falar que a minha agenda cultural do metal estava fraca, então vai rolar lá em BH, o Hails of Hell, dia 2 do 4, vai acontecer lá no Caverna Pub, lá na rua Tupis, vai ter terceira guerra, vai ter o Ganga, terceira guerra aí do meu amigo Tom, a bandaça do caralho lá de BH, e aí vai ter o Ganga, bicho, o ex-batera aí do sarcófago aí no vocal, chorou, passa lá então, galera, valeu, um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.